Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para você que está em casa, que está no trabalho, nos consultórios, nas recepções das empresas, clínicas, consultórios médicos, em casa, muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela audiência, a sua TV Mar levando a melhor informação, a formação local da nossa capital, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo, portanto é a TV Mar levando a melhor informação para o telespectador. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. Hoje no nosso programa, nós vamos falar com a educadora sexual Laila Brandão, ela vai dar dicas para os namorados, então não há um dia melhor para dar dicas na área sexual do que o dia de hoje, dia dos namorados e a gente fica muito feliz, obviamente a sexta-feira, muita gente esperando aí este final de semana, exatamente o dia dos namorados e aí tem gente que vai começar hoje, vai para o sábado, não é José, vai para o domingo, não é Fábio, vai namorar muito, beijar muito, andar com a amada, ir no shopping, no cinema, no teatro, olhar lá o forró lá em Jaraguá, já começou né? O forró está começando aí estes festejos juninos e com certeza nada melhor do que estar ao lado do amado, da amada, não é? E você vai ver também exatamente os festejos juninos, hoje que é véspera de Santo Antônio e quem não comprou ainda roupa típica, hoje vai ter exatamente uma reportagem com dicas do mercado, no mercado da produção, então é muito legal, você vai ter aí dois grandes motivos para indicar o nosso programa de hoje para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, vai ter dicas aí de uma bela, de uma produção para roupas juninas e as dicas da sexóloga Laila Brandão, então dois grandes motivos. Aí você pode falar o seguinte, Ariel, mas a pessoa que eu quero indicar não é assinante internet ainda, portanto ela não pode sintonizar o canal 25 para assistir o programa, aí não tem problema, você vai dar a dica para ela ir lá na gazetoweb.com. Na gazetoweb.com o Fábio vai estar mostrando para a gente, lá na primeira página, está ali do lado esquerdo, mas a gente fica sem querer olhar porque tem ali uma manchete, idoso de 75 anos é detido após tentar agarrar a empregada. Acaba macho, viu? Bom, mas deixa para lá, né? Está aí, você nessa parte da TV Mar, esse nome aí, você clica aí em cima, né? E você vai estar assistindo simultaneamente, ao vivo exatamente, o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25. E você também pode indicar o nosso programa para quem quiser assistir em outro horário, no YouTube. Lá no YouTube é muito fácil, vai lá no computador, vai digitar YouTube, vai aparecer essa primeira página aí, ó. Aí, o que que acontece? Você vai digitar exatamente TV Mar, canal 25. Daí vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar, e aí você vai estar com os programas atuais, né? Está aí os nossos amigos, né? Colegas da TV Mar, e os programas da sua TV Mar, canal 25. Aí você vai escolher qual é o programa que você quer assistir, e se puder assistir mais de um, pode assistir que é muito legal, tá certo? Então, você está aí, essas dicas de como você poder acessar a nossa TV Mar, canal 25. Agora, tem uma outra dica. Veja bem, se você quer participar ao vivo do programa, principalmente dar dicas, fazer denúncias, você pode ligar aqui para a TV Mar, o 3377 9097, e você vai poder conversar com a gente, conversar com a equipe de produção, tá certo? E tem uma outra opção que é o WhatsApp, né? O WhatsApp você vai discar, vai exatamente no 98107, 9872, e você pode mandar através do WhatsApp, você pode mandar imagens, vídeos para a nossa produção, e com certeza toda a equipe está ali, coordenada pelo diretor de jornalismo, Vondey Malta, a Laila Santa Rosa, Porlande Santos, Morena, está todo mundo aí, muito atento e com muito carinho poder lhe receber. E aí vão, com certeza, pedir para uma equipe ver onde é, o que está acontecendo, e se dá para publicar, e com certeza a gente tem todo o interesse de mostrar aquilo que você quer que mostre, que mostre para a sociedade, para o poder público, tá certo? E falando em sociedade, vamos falar um pouco em relação à questão da vacinação que ainda está acontecendo em Maceió. E aí diz o seguinte, você ainda não conseguiu, Maceió, aliás, ainda não conseguiu atingir a meta de vacinação contra a influência, e a campanha continua nas unidades de saúde da capital. Até ontem, o município já havia atingido 77,14% da meta, que é de 80%. Portanto, você que ainda não vacinou seu filho, ou faz parte aí do grupo-alvo, ainda dá tempo você vacinar. A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde em 2015, protege contra os três subtipos do vírus da gripe H1N1, H3N2 e influenza B. Idosos, trabalhadores da área da saúde, gestantes, estão exatamente entre esse público-alvo. Além desses que nós citamos aqui, o pessoal do sistema prisional também faz parte desse público-alvo e é importante que procure, porque dá tempo ainda você tomar a vacina. E hoje é dia mundial do combate ao trabalho infantil. Pela passagem da data, a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza um seminário que marca o início da campanha da Prefeitura de Maceió de combate a esta prática. A campanha deste ano em Maceió será focada no combate à prática de trabalho infantil nos sinais de trânsito de Maceió. O evento acontece na manhã de hoje na Casa da Indústria Napoleão Barbosa, no bairro do Farol. E aí eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Maceió, tá certo? E a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Assistência Social pela atitude. Porque é um absurdo, é um descumprimento total da legislação, da Constituição, porque não é nada escondido, gente. Você passa no semáforo ali da rodoviária e quase todos os semáforos de Maceió tem lá crianças trabalhando. Que absurdo! Não é nem trabalhando, gente. Não é nem trabalhando. Eu vou dizer vagabundando mesmo. Né? Não estou chamando de crianças vagabundas, não. Mas vagabundando no sentido de não fazer nada. Está ali os pais, os responsáveis, muitas vezes, recebendo esse dinheirinho que essas crianças recebem nos semáforos. E eu aconselho as pessoas que não derem esmolas, principalmente em semáforos, principalmente para crianças e adolescentes. Não dê. Porque o que acontece? A gente vai dando recebendo ali 10 reais, 15, 20, 30 reais por dia e não vai querer estudar. É muito mais fácil estar na rua, é muito mais fácil estar no semáforo. Eu não sei como é que o poder público, às vezes, vem fazer umas críticas e legisladores, às vezes, vem criar umas leis que não servem para absolutamente nada, quando o poderista está observando, está no olho de todo mundo, está na frente de todo mundo, esses absurdos que acontecem com essas crianças e não dá outra, assim. Se continuar ali, vai exatamente dar para o que não presta. Lembra do que eu falei? É o Estado, é o município. Quando eu falo Estado, é o Estado soberano. Mas vamos falar de Estado mesmo como federação, né? Parte da federação, com o município, município como Estado também. Quer dizer, o Estado produz, muitas vezes, o bandido e esse mesmo Estado vai lá depois e mata o bandido. Aí não dá para a gente entender muito como é que é isso, não. Vamos ver se a gente manda lá para a NASA, ver se alguém descobre como é que acontece isso e por que que acontece isso. É muito difícil da gente entender, né? Então, a gente fica preocupado e é motivo, sim, ou motivos de preocupação. Gente, o índice de preços ao consumidor, o IPC, relativo ao mês de maio deste ano, apresenta uma taxa de elevação de 0,65%. Segundo a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, comparado com abril, houve um crescimento de 0,03%, pontos percentuais. Entre os itens pesquisados que mais influenciaram para o crescimento do índice, estão as categorias de comunicação, com uma variação de 1,35%, e os de saúde e cuidados pessoais, com um crescimento de 1,02%. Ainda de acordo com os dados, a cesta básica comprometeu 36,10%. A cesta básica aumentou muito. Gente, a energia elétrica aumentou demais e a gente não aguenta mais, né? Mas a gente espera que isso melhore. Vamos ver se a gente consegue chegar no final do ano aí, se ninguém morrer até lá. Quando eu falo morrer, você entende do que eu estou falando, né? Então vamos passear rapidinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Está aqui, ó, há uma barricada aqui, ó, famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, resistiram à ordem de despejo da fazenda Boa Vista. É assim mesmo. É. Mas a justiça determinou. Que justiça? Cadê a justiça? Porque um descumpre, o poder público descumpre, o privado descumpre, todo mundo descumpre, está todo mundo descumprindo, está uma bagunça, está uma coisa que ninguém consegue entender como é que está acontecendo tanta desordem. É impressionante como a evolução, né, do mundo, das pessoas, está sendo tão grande, tão rápida aí, acontecendo aí possíveis leis que vão acontecer, estão tramitando aí nas casas legislativas, coisas que quando a gente fala ou recebe pelo WhatsApp, a gente acha que é uma piada, é uma piada, né? Tanta coisa para se fazer e tantas coisas que não servem para nada, só para destruição, é que estão aí votando, aprovando, tramitando e tantas coisas importantes para a gente resolver, né? E está aí, as famílias ligadas a esses movimentos estão resistindo aí à determinação judicial. Morre mais um em confronto com a polícia. Eu não estou falando, homem, homem, pique a mula, vá embora, é, vá embora, né? O Estado não está para brincadeira, está para manter a ordem mesmo, ainda que tenha errado o pecado lá atrás, mas não está para brincadeira, e não é para estar para brincadeira mesmo, não. Quem tem que mandar é o Estado, né? Como um erro não justifica o outro, já que o Estado foi inoperante, mas pelo menos tem que manter a ordem mesmo, manter a ordem. E o Estado tem o apoio da população. Pior é, ou melhor é isso, né? Pior para os bandidos, né? Então não resista, se entregue, né? Eu particularmente não acredito em uma polícia, por exemplo, que alguém se entrega e mata a pessoa, se fizer isso, para mim, perde totalmente o crédito. Eu não acredito em uma polícia que tenha uma arma velha dentro de um carro para implantar uma prova contra o pior bandido que seja. Pior que seja. Para mim, não é uma polícia técnica, não é uma polícia competente, é uma polícia incompetente e tão bandida quanto o bandido. Uma polícia que vai implantar drogas na casa de alguém, ou no bolso, ou no carro de alguém, para mim é uma polícia muito mais que bandida. Mas o contrário disso, tem o apoio da população, tem o apoio da comunicação, quem tem que manter a ordem é o Estado e é a polícia, sim. Portanto, fica aí esse recado, tá certo? Eu acho que a gente não pode viver fora da lei, tá bom? Nem o bandido não pode estar fora da lei, que já está fora da lei, e nem o Estado, nem o cidadão de bem, nem a cidadã de bem, nem a sociedade organizada. Ninguém deve estar fora da lei e ninguém neste país, ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da Constituição. Tá certo? Olha que coisa interessante aqui. Deputado disse que viajou com fantasma, né? Fantasma da Assembleia. Homem, tenho vergonha, né? E aí o Ministério Público continua apertando, eu espero que aperte bem muito mesmo. Dá pra ver se também tem vergonha, se a nossa Assembleia, Câmara Municipal, Brasília, se tem vergonha, se olha no espelho e tenta consertar o erro de 500 anos. A gente sabe que não consegue consertar o erro de 500 anos em 10 anos, em 5, 15, 20 anos. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente vai estar aqui, ó, com Leila Brandão, exatamente. Leila é Laila, gente? É, Laila Brandão. O sexóloga vai dar todas as dicas. E vem cá, vem cá. Olha, bem baixinho aqui, pra gente não falar muito alto mesmo. A gente vai buscar todas as informações, dicas pra casais, casais que estão com dificuldades, quem mais procura a ajuda de uma sexóloga, se é o homem, se é a mulher, se é o casal, ela vai falar tudo pra gente. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando tiver. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compra um fit. Não pense, compra um fit. Presente perfeito é aquele que combina com o nosso estilo, que tá na cara que foi feito pra gente. E você pode ir com ele pra qualquer lugar. Mas presente bom mesmo é aquele que é tudo que você sempre quis. No dia dos namorados do Parque Shopping, a gente capricha, porque o presente e os prêmios precisam ser à altura do seu amor. Compre e concorra a três vales compras de 10 mil reais e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente, Parque Shopping. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. Cinco ações para um futuro melhor. Cinco práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos três R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente imobiliados, com tensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica no nível do mar. Vendas Zampieri. 2-1-2-1-6-000. É tão bom quando a gente faz algo de bom por uma pessoa. Imagine então poder ajudar o mundo inteiro. Isso é o que acontece quando preservamos o meio ambiente. Faça parte dessa corrente. Participe do passeio ciclístico que celebra o mês do meio ambiente. Dia 14 de junho, às 8 horas da manhã, saindo da Praça Poliesportiva do Pontal da Barra, rumo ao Posto 7, na Jatiuca. Traga sua bicicleta e um quilo de alimento não perecível. Informações 98833 9404. Uma realização do IMA. Governo de Alagoas. Mais topa de frutas, néctar de frutas coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas coringa. Pescebo, ovo, a manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. Dois sabores light, uva e pescebo. Seis sabores tradicionais. Contem ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas, feito pra você. Néctar de frutas coringa. O melhor da fruta para a sua família. O melhor da fruta para a sua família. Pois é, estamos de volta, ó. Hoje, como é o dia dos namorados, né, eu quero mandar um abraço, um cheiro bem gostoso, bem apertado, pra minha namorada, pra minha esposa, Ioli, que é, eu acho que é a minha principal telespectadora. Né, está sempre aí me assistindo, né, ou nos assistindo. Muito obrigado, viu, amor? Um beijo. Hoje, hoje, a gente vai ter que farrar muito, né, sair e farrar muito. Um beijo pra minha amada Ioli, tá certo? Um beijo bem gostoso e um abraço bem apertado aí em comemoração ao dia dos namorados. Gente, quem não conseguiu concluir os estudos tem uma boa oportunidade, né? Estão abertas as inscrições da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, né, a modalidade passou a ser semestral e está com vagas abertas para o segundo semestre do ano para alunos novatos. Estão sendo ofertadas mais de 230 vagas distribuídas entre as séries dos ensinos fundamental e médio. As inscrições acontecem na Secretaria da Escola Estadual Professor José da Silveira Camerino, no CEPA, ali no bairro do Farol, até o próximo dia 19 de junho. Das 19 às 21 horas, as aulas começam no dia 13 de julho. Então fica essa dica aí, vai lá, vai lá. Você que ainda não concluiu o ensino médio, o ensino fundamental, vai, com certeza é uma grande oportunidade aí para quem ainda não conseguiu concluir o, né, o grau de escolaridade é importante, vai lá, porque viu as nossas entrevistas dessa semana? A falta de qualificação é o principal motivo aí das pessoas não conseguirem nenhum emprego, uma oportunidade, tá aí, muita gente é desempregado, mas também por falta de qualificação. Mas vamos lá, os festejos juninos, né, começam oficialmente hoje, né, véspera de Santo Antônio e as lojas já estão cheias de produtos típicos, principalmente vestimentas. E aí o nosso repórter, o grande repórter Fernando Palmeira, tem mais informações. Vamos conferir? O clima de festa junina também está no artesanato de Maceió e de Alagoas, mas aqui estamos no mercado do artesanato, região do mercado de Maceió, e aqui também tem uma gama de belas ofertas para quem quer entrar no clima junino. Estou aqui ao lado de Sueli Santana, ela mesmo é quem confecciona essa beleza de artesanato, principalmente para as roupas juninas de quadrilha. Sueli, como é que essa luta, seu trabalho para fazer um estoque fantástico desse? Nos fale do seu produto e de como está a procura dessa maravilha de beleza colorida para o São João. Meu amor, está uma benção, falta melhorar o movimento, pedimos aos turistas, aos nossos moradores daqui de Alagoas também, que venham visitar o nosso mercado do artesanato. Temos muito vestido bonito, fabricado por mim mesmo, e tem outras fabricações de outras colegas minhas, eu mesmo fabrico o meu. Sueli, o preço varia de quanto a quanto? Nós estamos mostrando aí essas roupas, esses vestidos para as festas juninas, quadrilha para crianças, para adolescentes, para jovens de todas as idades. Varia de acordo com o tamanho, com a beleza do vestido, com o tecido? Fale um pouco. Varia, varia do tecido, varia do tamanho, varia do modelo que a gente faz. Aí o preço, temos a partir de todos os preços. A partir de R$ 30,00, vocês querendo vir aqui, vocês encontram. De R$ 80,00, de R$ 70,00, vem todo o preço. Depende do modelo que você escolher. Temos chapéu também, viu, que eu mesmo fabrico. Olha a beleza do chapéu da cabecinha dela. Agora, quanto tempo leva o vestido desse para ser confeccionado? Meu amigo, eu agora estou fabricando por dia, na faixa de uns 4 ou 5 por dia, que eu fabrico. Você conta com a equipe, você, mas quantas pessoas? Eu só. Só você, você só e Deus, e fazendo essa produção aí, consideravelmente boa, né? Só eu e Deus, me ajudando, né? E eu estou aqui na luta. Agora, o faturamento, com certeza, vai aquecer ainda mais. O movimento, gradativamente, tem aumentado. Já tem vendido muita coisa bonita, assim como esse vestido? Meu amigo, a gente tem vendido. Agora, está precisando vender mais, né? Aqui o mercado está precisando ser divulgado. A gente não é divulgado de jeito nenhum esse mercado do artesanato. Se arrisca alguma promoção, quem comprar dois, leva um, como é que é? Meu amigo, está ruim a promoção assim, viu? Leva comprar dois, levar um. Pelo menos, levando três, tem... Pode ganhar até o chapéu, viu? Ganha o chapéu. Ganha o chapéu. Ganha o chapéu. Ganha o chapéu. Olha, tudo que se pode imaginar, não apenas em vestidos, até aqui, Renascença, tem vestidos que chegam a 2 mil reais, mas o vestido que não é Renascença, que é a chita tradicional, aqui a partir de 30 reais, se pode levar 30... 30, até 110 a gente tem vestido aqui. Vestidos maravilhosos. Maravilhosos, de 80, de 60. Chegou aqui, a gente negocia. Também o artesanato aqui do mercado oferece produtos confeccionados em couro legítimo, que vem do sertão, do interior, e que faz parte. Chapéu de palha, de couro, botas, além dessas belezas de vestidos para o São João, principalmente para as quadrilhas, as quadrilhas que estão aí, numa promoção fantástica da organização Arnon de Mello, Forró e Folia. Vem até aqui o mercado do artesanato, que você vai ter a indumentária perfeita para entrar nesse clima e viver o melhor São João de todos os tempos. É o desejo que a gente tem para você. Aqui do mercado do artesanato, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25, da organização Arnon de Mello, na NET. Então está aí a dica para quem quiser ainda investir na aparência, na produção para os festejos juninos. Agora falando em festejos juninos, datas comemorativas, hoje é exatamente o dia dos namorados. Hoje é o dia exatamente desse negócio tão gostoso que é namorar. Dia de carinho e muito amor. Mas o assunto que não pode faltar é a sexualidade, que sempre desperta a atenção de muita gente. Seja pela curiosidade ou pelo tabu que envolve o assunto, o fato é que hoje falar sobre sexualidade está cada vez mais comum. Hoje recebemos agora, recebemos exatamente agora a educadora sexual, Laila Brandão, que tem um blog aí sobre, um blog sobre sexualidade. E ela vai falar muita coisa aí, vamos, né, tem que ser bastante curioso aí para arrancar algumas informações, né. Ela com certeza atende muita gente e tem muita coisa para falar, para indicar, para orientar, né. Por que falar sobre sexo desperta tanto interesse? Bom dia, seja bem-vinda, Laila. Bom dia. Desperta interesse porque ainda é tabu, né. Tudo que é muito escondido, realmente, ele desperta aquela curiosidade. Tudo que é proibido, na verdade. Então o tabu ainda é muito grande, né. Muito grande, muito grande. Em pleno século XXI ainda realmente é muito grande. Em pleno século XXI ainda, é, em 2015 a gente achava que interessante, que coisas importantes a gente não discute, a gente não vê manifestações, mas às vezes para coisas tão banais, tão supérfluas. Pequenas, né. Pequenas, insignificantes, a gente vê tantas grandes manifestações, né. O sexo, por exemplo, eu particularmente acho algo muito importante, né, para um casal, para, né. Eu acho que o sexo é algo, vai ser sempre um grande tabu, eu acredito nisso. Mas assim, eu acredito que deveria ser algo ainda muito mais discutido, de uma forma muito mais aberta, mas de uma forma sem banalidade, né. Sem ir para esse lado pejorativo. Então, eu acho que o sexo realmente é algo importante e deveria ser discutido de uma forma mais técnica mesmo. Mas como é que acontece o seu relacionamento de uma data, ou como aquecer, aliás, desculpa, como aquecer, né, o relacionamento em uma data tão especial. Hoje é o dia dos namorados. Quando a gente fala namorado, alguém me perguntou na faculdade semana passada, E aí, Ariel, as namoradas, as não, rapaz, a namorada, minha namorada, né, que é a minha esposa. Quando eu falo namorado, falando realmente de casais. E como é que, ou o que deve ser feito aí para aquecer o dia de hoje? O que é especial e se é que tem algo especial para se fazer hoje? Tem, claro que tem. Querendo ou não, parece que é uma data certa para todo ano ser comemorada, né. Às vezes todo casal espera exatamente esse ano, dessa data desse ano, para exatamente comemorar. Mas eu acho que durante o ano todo é que realmente existe essa preocupação. Que para aquecer o relacionamento precisa realmente do diálogo, né. E daquela questão de querer surpreender o parceiro. Então hoje realmente é aquele dia para você surpreender o parceiro da melhor forma. Sair, às vezes é bom, sair da rotina, sair um pouquinho de casa, né. Para aqueles que já moram juntos, que já convivem, né. Para os que não convivem, ficam um pouquinho em casa, quem sabe, um jantarzinho, às vezes. Algo sempre diferente, né. Diferente, algo que sai realmente da rotina. Porque o ano todo puxa, né, aquela rotina. Chega a sexta, se vê no sábado, no domingo, né. Às vezes fica em casa, assim, assistindo TV. Hoje realmente é o dia para você inovar um pouquinho. Muito bom, muito legal. Então o dia dos namorados tem que ser o ano inteiro, né. O ano inteiro. Com certeza, o ano inteiro. Agora, Laila, quando é que o... Quando devemos, né. Quando o casal, quando pelo menos um dos cônjuges deve procurar uma orientação sexual. Na sua opinião, qual é o momento? Se tratando, assim, de ajuda realmente profissional, né. Isso que eu quero dizer. No momento em que a sexualidade acaba atingir a própria rotina. Por exemplo, você está incomodado, né. Quando se incomoda realmente com alguma coisa. Quando realmente há uma disfunção que impeça o desenvolvimento sexual com o parceiro ou com a parceira. Deve realmente ser procurado uma ajuda profissional. Interessante. Então, também assim, a sua orientação, ela é no aspecto, por exemplo, de antes de procurar a orientação sexual. Quando há um suposto problema, um suposto desconforto. Antes de procurar um sexólogo, uma orientação sexual, uma orientadora sexual. Deve-se procurar um especialista, como um urologista, como um ginecologista. Para ver se tem realmente algum problema de saúde. Orgânico, né. Orgânico. E posteriormente procurar a orientação sexual. A ordem seria essa? É normalmente, assim, o psicólogo que seria o sexólogo ou a sexóloga, ela realmente é procurada posteriormente. Então, normalmente, a primeira instância é procurado normalmente um médico, né. Especializado. Porque, por exemplo, se é uma disfunção, por exemplo, de não conseguir a ereção, por exemplo. Ele vai diretamente para realmente o urologista, né. Onde, ó, está acontecendo alguma coisa comigo. E quando a gente percebe que não é nada orgânico, que repassa os exames realmente, aí é que é encaminhado para um auxílio realmente profissional, que é o auxílio psicológico do sexólogo ou da sexóloga. Interessante. Então, a ordem primeiro é ter um distúrbio, procurar uma ginecologista ou um urologista, exatamente para ver se há algum problema de saúde. Não há problema de saúde, aí procurar uma orientação, uma orientação sexual. Por exemplo, a essa ordem, exatamente. Porque, pode dizer, pode ter gente que já esteja em um tratamento terapêutico, por exemplo, né. E que a terapeuta ou terapeuta já seja especializado em sexualidade. Então, ele que pode indicar, ó, realmente isso é algo orgânico, vamos procurar um médico. Ou, se não, já está procurar um médico e do médico procurar uma ajuda psicológica. Então, necessariamente não é essa a ordem, né. Não, não é essa a ordem. Mas, eu entendi perfeitamente. De repente, ela já está em um tratamento, como terapeuta, e aí já encaminha para uma orientadora sexual. Eles trabalham em conjunto, né. Certo, certo. O médico e o psicólogo, eles trabalham em conjunto. Então, tá. Agora, quem é que mais procura uma orientação sexual? É o homem ou a mulher? É a mulher. É a mulher? É a mulher. A mulher, ela tem mais esse viés de querer conquistar o homem, de inovar na cama. Então, ela tem esse desejo de realmente procurar auxílio, né. Quando a gente fala um pouquinho de orientação sexual, a gente fala de desejo. Qual o meu desejo? A minha orientação, por exemplo, ela é heterossexual. A orientação do parceiro é homossexual, por exemplo, né. Isso é chamado de orientação sexual. Então, quando a gente fala de auxílio, a gente fala de auxílio psicológico, auxílio profissional, ajuda, né. Quando a gente fala exatamente de orientação, a gente pega esse viés realmente do desejo, da aptidão sexual realmente. E é a mulher. A mulher que mais procura, né. Interessante, Laila, é que a mulher tem essa preocupação. O homem deveria ter também essa preocupação de dar o prazer para a mulher também, né. Seria uma coisa recíproca, né. Uma via de mão dupla. Deveria ser essa, mas parece que a via é mais para a mão única. A mulher tem mais essa preocupação. Mas acredito também que tem alguns homens que tem essa preocupação de dar o prazer. Acredito que tem homem que tem muito mais uma preocupação em dar o prazer para a mulher, né. Porque eu acredito que a maioria dos homens deve, deve, né. A maioria deve entender. A maioria sabe que a mulher tem um pouco mais de dificuldade de chegar ao orgasmo. E com isso, eu acredito que uma boa parte dos homens, tendo essa consciência, um outro percentual pequeno vai ter a preocupação de te bulindo, né. Vai bulindo para lá, bulindo para cá, para poder chegar a dar essa alegria, essa satisfação para a mulher. Eu acredito que o sexo é uma das coisas, acho que mais interessante no ser humano, mais importante no ser humano, né. Quando a gente fala de sexo, normalmente a gente se foca no ato sexual, né. Mas a sexualidade, ela vem desde pequenininho, né. Então, essa preocupação com a sexualidade da criança, do adolescente, da fase adulta, realmente deve haver. Porque quando a gente inicia a fase sexual, do ato sexual, é mais ou menos da fase adolescente, mais ou menos para a fase adulta. Mas existe realmente essa preocupação com a sexualidade infantil. Porque aí é a base do adulto saudável, por exemplo. Interessante. Então, exatamente, tem que haver essa preocupação com a sexualidade desde pequenininho. Agora, já tem casos, assim, nas suas orientações do casal estar simultaneamente em contato com você? Sim, já houve, sim, já houve. Já houve dos dois realmente estar querendo inovar. Não veio ainda problemas, acho que o problema é mais assim, de conseguir realmente que a mulher tenha um orgasmo saudável, né. Sem aquela fissura de, ah, eu preciso fazer ela chegar ao orgasmo. Ou ela chegar, eu preciso fazer ele sentir prazer. Tá bem, bem demais, assim. Interessante, muito interessante. Agora, é o anorgasmia. 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 Essa anorgasmia tem sido um problema para algumas mulheres, algumas mulheres. Porque deve ser muito ruim para uma mulher, por exemplo, querer satisfazer o parceiro, né, dar prazer, alegria. Enfim, ela também, obviamente, quer, mas não consegue. E aí, fala um pouco dessa anorgasmia, né, para a gente. A anorgasmia é quando a mulher não consegue atingir o orgasmo, né. Então, realmente, isso é um processo psicológico, tá, realmente precisa de um auxílio psicológico. E a mulher, ela precisa ter a consciência de que precisa do tratamento. E o parceiro com a compreensão de que ela está passando por esse processo. A anorgasmia, ela precisa realmente ser trabalhada com o psicólogo e também com a ginecologista, né. E aí, o vaginismo é que, é quando a mulher sente dor, é isso? Dores, dores ou a não penetração. Ela não consegue ser penetrada, às vezes, nem por uma agulha. Nem por uma agulha. Nem por uma agulha. A gente fica imaginando um pênis, né. Pois é, não é isso. Se não consegue ser penetrada por uma agulha, a gente imagina... Tem mulheres que, por exemplo, tem 10 anos de relacionamento e nunca conseguiu ser penetrada. Que é isso, minha gente. Sério, existem casos assim mesmo. A gente fica imaginando, quer dizer, olha, você está falando uma coisa muito séria, né, porque a gente fica imaginando uma mulher, um casal, casado já há 10 anos e nunca conseguiu ser penetrada. Exatamente. E não é porque não quer. É porque não consegue, realmente. E isso é só um problema psicológico ou pode ter também um problema de saúde? É, na verdade, uma reação, né, da mente com relação ao corpo. Normalmente é sobre traumas passados, né, ou antes da atividade. Ela pode gerar a anorgasmia com relação, antes da relação sexual, de ter iniciado a vida sexual aumentativa, né, que antes, normalmente, é com relação à educação sexual, à base familiar, né. Como é que a família lhe deu, como é que a família realmente passou a sexualidade para essa criança, ou depois de uma experiência muito ruim, ela realmente gera esse trauma, que realmente o psicológico influencia na função orgânica. Interessante. Mas aí, Laila, tudo isso tem como solucionar, né. Tem, claro que tem. Acho importante a gente sair exatamente desse tabu, dessa coisa da timidez e procurar ajuda. O que eu tenho percebido, né, já nessas, nesses, né, 15 meses de programa, e eu fico muito feliz, porque vários profissionais da área da saúde, por exemplo, de diversas áreas, tem mostrado que, gente, eu não vou falar tudo porque exagera um pouquinho, mas não é exagero não. É quase tudo tem jeito. O gostoso, o bom, a alegria profunda da gente, é a gente entender, é saber que tudo tem jeito. Se não tudo, quase tudo tem jeito. Então, é só procurar o auxílio. Ajuda o profissional competente. Vai lá, fala com a tua amiga, que já teve esse problema, fala com o teu amigo. O homem, por exemplo, eu acho que ele tem muito mais tabu, muito mais vergonha, muito mais grilo na cabeça de procurar uma orientação de um profissional. Até uma conversa de bar com os amigos pode auxiliar, só que realmente o masculino, ele tem essa necessidade de se reter, né, de não conversar, de não expor sua opinião. Então, realmente, há essa dificuldade deles entenderem e deles se auto-auxiliarem também, né, de compreender a necessidade do que é ter essa informação fácil, que é exatamente sobre a sexualidade, que nós mulheres conversamos uma com a outra, assim, constantemente. É, é interessante isso. Tá vendo aí? É exatamente assim. Elas conversam tudo e terminam aprendendo mais. A gente se retrai, se esconde, se omite, mente, em alguns casos mente. Eu peguei, não pega nem gripe o cara, né, peguei tantas e não sei o que, fez e passei a noite dormindo, né, e tem vergonha com isso, o homem perde muito com essas omissões, né, de informações. Laila, quais as principais queixas? Quais as principais queixas? Acho que uma das principais... Pode ser bem direta mesmo, pode falar mesmo. Acho que uma das principais procuras, quando vem realmente ao auxílio profissional, né, ou até a mim mesmo, é sobre o sexo anal. Sexo anal? Sexo anal. Ainda é a maior procura? A maior procura. A maior procura. Interessante, né? Porque é um desejo descabido do homem, né, de ter, e a mulher sente realmente essa... Ela se retrai com relação a esse desejo, porque dói, né, tem a questão do doer, tem a questão psicológica, principalmente, porque eu acho que a cultura do sexo anal é dói e é ruim. Né, então o homem, ele quer pra ele isso, e a mulher, às vezes, só pra satisfazer faz e não se sente bem, e o desejo, o prazer não é mútuo, né, mas a maior procura ainda hoje é sobre o sexo anal. É, mas tem mulheres também que procuram, tem mulheres que gostam, né? Gostam, sim. E, às vezes, eu conheço casos, por exemplo, eu não sou sexólogo, mas eu conheço, já conheci um caso, se eu não me engano, um dos casos, que a mulher queria e o homem, absolutamente. Não, né? Não queria, então não é comum, é uma coisa mais do homem, o homem quer esse negócio e alguma parte das mulheres se retrai. E existem várias informações, até já com bases científicas, né, com relação ao sexo anal, né, do problema que pode ser, né, que, enfim, tem pesquisas, pode procurar, tem pesquisas aí mostrando já a contrariedade, do lado contrário, realmente, do sexo anal, que não é algo muito interessante, mas há as orientações dos sexólogos, dos psicólogos, dos profissionais da área e algumas pessoas praticam. Então, essa ainda é a maior dúvida, a maior procura pelo tipo de orientação em relação ao sexo anal. Exatamente no dia de hoje, dia dos namorados, parece que é dia, né, por ser uma dada especial, realmente exige algo especial, tanto da mulher quanto do homem. O homem, na verdade, há a espera, né, e da mulher de surpreender. Então, ela realmente procura exatamente essa questãozinha, como é que eu posso fazer se sentir tanta dor. Então, realmente, há essa questão feminina e há esse desejo masculino de ter esse tipo de sexo, né, que é bem procurado. É um negócio, é bom, deixa eu ir para lá, vamos continuar o assunto. Eu estava aqui lembrando uma coisa, se a Laila tivesse, enfim, foi culpa minha mesmo, né, poderia trazer aí o computador dela e, de repente, obviamente, sem falar nomes, etc, e tal, mostrar algumas perguntas, algumas, né, a gente, na próxima vez, vai fazer isso e vai ser mais interessante. Agora, qual é o tempo considerado, qual o tempo considerado, é, tecnicamente falando, qual o tempo considerado mínimo para o ato sexual? Na verdade, não há regra para isso, por quê? O corpo, ele pede, a mulher se sente preparada, então, eu acho assim, há aqueles casos em que você começa uma vida sexual muito cedo, né, não tem certa maturidade para compreender o prazer, né, para compreender a necessidade do corpo, mas a gente sabe que é o seguinte, a partir dos 10 anos, se o teu filho ou tua filha não falou ainda sobre sexo, não fez nenhuma questão falando em casa sobre sexualidade, é preciso que você inclua, né, começar a incluir esse assunto, mas o ato, o início da vida sexual realmente vai caber a cada um, a cada um sentir a necessidade de realmente experimentar e iniciar a vida sexual. Interessante, a gente está percebendo aí realmente uma banalização muito grande, né? Demais, demais. Coisas absurdas que a gente está recebendo no WhatsApp, enfim, em relação a tantas questões relevantes aí para a sociedade, para a população e a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, né, porque tudo na vida tem limite, né? Minha mãe já dizia que tudo demais é muito. Tudo demasiado é ruim. É, exatamente. Agora, tem como dar alguma dica aí? Ainda quase acabando o programa, infelizmente, tem como dar uma dica para, especialmente para a mulher, também para o homem, porque tem tanto homem ajumentado. É o ajumentado, gente, é o termo científico, né? Fui buscar lá na NASA. É muito homem ajumentado, característica ajumentada mesmo, né? Grosso, né? Tem papel de enrolar prego, né? Então, dá uma dica para o homem também. Rapidinho aí para hoje, à noite, para tarde, para noite, para madrugada, para receber. Tem como dar alguma dica rapidinho? Uma para a mulher e uma outra para o homem. Para a mulher, se permitam. Se permitam mesmo sensações. Se deixem tocar, se toquem principalmente. Homens, respeite o tempo da mulher. Nós temos um tempo de preliminares, né? Que nos chega, é antes do ato sexual. Então, agradem, agradem muito, agradem muito a parceira, conversem principalmente, né? Hoje é um dia exatamente para vocês relaxarem, conversarem e aproveitarem. Laila, mas eu já vou interromper. Eu estou dando uma de Faustão aqui hoje, né? É antes da penetração, por exemplo, eu estou puxando muito para a questão de tempo. Você já falou já umas 10 vezes que tempo é a questão pessoal. Mas antes da penetração, o que seria importante? Sabe, o cheiro no pescoço, uma lambidinha no pescoço. Que tempo levaria, assim? Sei lá, 5, 10, 15 minutos para abraçar, para botar no colo, para beijar. Qual o tempo e tem como dar alguma dica prática? Não prática de fazer, lógico, né, gente? Mas, assim, que dê para a gente entender facilmente? Tem sim. No momento que vocês acordaram, por exemplo, hoje, já é tempo, já é um preliminar. Então, dá para mandar uma mensagem que já excita, dá para mandar uma foto que já excita, uma frase que já excita, um presente longe um do outro já excita. A distância não é o colado que é a preliminar, pode ser a distância também. Então, no momento em que você começa a ter esse contato de longe, você já começa a excitar a mulher, porque a mulher é muito auditiva. A mulher gosta de ouvir, de saber o que o homem tem. Homem é muito visual, então tudo que ele viu, gostou, pegou, é mais ou menos assim. É verdade, é verdade. Mulheres, com relação a dicas, pratiquem o sexo oral muito bem, tá? E homens, por favor, trabalhem na preliminar, exatamente nessa distância, até chegar próximo um ao outro. Então, hoje pela manhã, quando estava indo trabalhar, dava umas cheiradinhas e tal, e fazia que ia, mas não ia e tal. Enfim, né? Para poder a noite estar pegando fogo, né? Pegando fogo. Eu achei legal, porque além de tantos benefícios, né? O sexo, ele é um bom, um belo, um grande exercício físico que pode, além de relaxar em todos os aspectos, pode se perder até 100 calorias por ato sexual. Então, mais um motivo aí para se fazer muito sexo, né? Muito, muito, muito. Com muita responsabilidade, com muito carinho e dando também muito carinho. Laila, olha, muito obrigado. É tão rápido, né? Eu poderia passar aqui o dia todinho, falando até chegar a noite aí, para os nossos casais, né? Se divertirem bastante. Mas muito obrigado mesmo e muito sucesso, muita inspiração divina na orientação desses casais, porque isso realmente tem ajudado muita gente a sair de algumas situações, não é isso? Eu que agradeço. Ok, muito obrigado mesmo. Gente, ó, estamos no final do nosso programa, né? E a gente agradece a orientadora sexual, Laila Brandão, ela que esteve aí dando umas dicas para a gente nesse dia dos namorados. E a gente está exatamente no final do programa. Mas antes disso, produtores alagoanos vinculados à Comissão Pastoral da Terra participam até amanhã na Praça da Faculdade, no centro, né? Ali, já sentido trapiche, da 22ª edição da Feira Camponesa. Na ocasião, estão sendo comercializados produtos abaixo, né? De custos baixíssimos aí, frutas, verduras, legumes, aves e diversos outros produtos agrícolas. O evento reúne cerca de 180 pequenos produtores rurais e concentra 92 bancas, tá certo? E a Defesa Civil de Maceió emitiu um alerta à população para a possibilidade de chuvas intensas para os próximos dias. A previsão segue até amanhã, dia 13. O Boletim Meteorológico aponta que a chuva deve atingir, além da região litorânea, o Baixo São Francisco e a zona da Mata de Alagoas, com possibilidade de algumas pancadas locais isoladas. Em caso de risco ou ameaça por conta das chuvas, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros, que o Fábio vai colocar o número aí pra gente, que é o 193, ou para a Defesa Civil de Maceió, pelos telefones 0800-030-6205 ou 3315-1437 ou ainda o 98884-2020. Portanto, fica aí essa dica pra você. Todos os cuidados com essa questão da chuva na nossa capital. Mas graças a Deus, ela já está chegando lá para o nosso sertão de Alagoas e vai molhar aquele polvo lá do sertão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Laila Brandão, Ariel Fernandes, né, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos, mas você não vai pegar nesse controle agora porque você vai ficar com um amigo querido, o Wilson Júnior com a Veio do Polvo. Um bom dia do namorado ou dos namorados e até segunda-feira, se papai do céu nos permitir. Tchau, tchau!